Oi pessoal, aqui é a Ayu e sejam bem-vindos a Elite Clássicos com mais um episódio de Harvest Moon Back to Nature. Povo, esse episódio vai ser um pouquinho diferente do que eu tinha planejado, eu já tinha gravado esse vídeo, porém o meu áudio infelizmente saiu com problemas, a minha voz quase não saiu e tinha um barulho muito forte de fundo, acredito que deva ser algum tipo de estática, alguma coisa assim, mas a solução que eu achei para não ter que regravar tudo de novo foi fazer alguns cortes no vídeo, deixar algumas partes que eram audíveis, que dava para vocês ouvirem o que eu estava falando e em outras partes eu tive que fazer a voz por cima, então espero que vocês não se importem, mas o principal do vídeo está aí, mesmo assim eu queria falar para vocês virem todos os dias aqui na Elite que tem vários gameplays maravilhosos do Oi, do Chapola, do Edric, enfim gente, venham e aproveitem, tá certo? Bom, eu vou deixar a gameplay aí rolando, mas como eu tive alguns problemas no áudio, esse vídeo vai ficar um pouquinho menor, não vai ter meia hora, né? Igual eu sempre faço, mas mesmo assim eu espero que vocês gostem, as partes que eu cortei não foram muitas e também não ficou muita coisa sem eu poder falar por cima, tá certo? Então é isso pessoal, espero que vocês aproveitem o vídeo, um beijo e tchau, tchau! Vamos ver se a Dona Popuri está aqui, tá? Ok, muito obrigada! Então assim, primeiro eu quero fazer amizade com a Popuri, igual eu falei para vocês no outro vídeo porque a Popuri vai entregar um ovo para a gente, então ela entregando um ovo, eu não preciso gastar R$1.500 comprando uma galinha, tá? aqui as galinhas do jogo, e eu vou mostrar algumas coisas então para vocês que eu não mostrei no outro vídeo porque, nos outros né, na verdade, porque o prefeito foi meio flopado aqui ó, é a fazenda das vaquinhas, então a gente vem para comprar vaquinha e ovelhinha aqui, tá? Ah, uma coisa que eu não comentei, nesse jogo, e eu acredito que em todos os Harvest Mons eu não me lembro se tem algum que é diferente... Ih! Evento! Ah, esse é um dos eventos que eu mais gosto do jogo Você sempre está aqui, o que você está fazendo? Nada, nada em particular Você é o neto de Saibara, não é mesmo? Você não está trabalhando na loja do Ferreiro? Eu não tenho interesse nesse tipo de coisa, eu quero voltar para a cidade Ah, eu vim da cidade também, meu pai se mudou com a família para essa vila porque ele ia estudar plantas Ah, mas eu me senti sozinha no começo, mas as pessoas daqui são muito gentis Eu não me sinto sozinha, mas eu não consigo encontrar o que eu quero fazer nessa vila Ah, o que é que você quer que não consiga encontrar aqui? Bem, é... Ah, não é nada Minha mãe sempre me diz que se eu não consigo encontrar o que eu quero fazer, então faça o que você pode fazer Ninguém encontra o que quer fazer imediatamente É, o que quer imediatamente Mas se você ficar perdendo seu tempo todos os dias por causa disso, você nunca vai encontrar nada Para te dizer a verdade, eu também não encontrei o que eu estou procurando ainda Bom, te vejo por aí Cara, que tapa, turn down for a... Turn down for a... Nossa, Mary Deu um tapa na cara do Grey Choque de realidade Ó, eu estou com tanta vergonha de mim mesmo É engraçado que na versão da menina é... Troca a frase, né? Eu não lembro o que é, mas o Grey não fala isso, tá? Então, nesse jogo existem eventos românticos de rivais Então, do mesmo jeito que você tem evento com a Mary, com a Ellie Ela também vai ter com os rivais dela Então, o desenvolvimento do relacionamento vai acontecendo dos dois lados Tá? É meio que um... como se fosse um relacionamento duplo Porque ao mesmo tempo que você está cortejando a garota Também está acontecendo... enfim Aqui é a praia, ó Aqui nós temos a nossa prainha Olha só E aqui tem vários eventos Tem um evento de... não, vários não Só tem um Tem um evento de natação, tá? É bem legal a parte de natação do jogo O jogo é um evento bem difícil E ele te dá de presente uma Powerberry É um dos eventos mais difíceis que tem do jogo, né? De conseguir ganhar Mas tem macete Eu já ensinei, inclusive, no vídeo Na hora que chegar aqui no evento Eu vou ensinar pra vocês, tá? Olha só Aqui a gente tem a casa dos duendes, tá? Aqui a gente tem os Harvest Sprites Já é comum, né? De Harvest Moon terem seres mágicos Que te ajudam, né? E que vivem, digamos assim Junto com... em favor Não sei se em favor é a palavra certa Mas que ajudam a deusa da colheita, tá? E na maioria dos Harvest Moon Tem uma deusa da colheita Com o tempo ela foi ficando criança, né? Nos Harvest Moon, se eu não me engano Mais recentes, ela agora é uma criancinha, né? Mas tudo bem Ela foi passando aí Conforme os anos foram seguindo Teve várias formas Em alguns jogos ela tem nome Em outros ela só se chama Deusa da colheita mesmo, tá? Hoje eu já sabia que ia ser um dia perdido Eu não ia conseguir ir na mina direito, né? Por conta das apresentações Que a gente fez das garotas, tá? Não, não é aqui que eu quero ir, não Quero mostrar pra vocês mais lá na frente Pra explicar algumas coisitas Acho que no próximo episódio Eu já vou começar a fazer corte Já dos episódios E direto pro que interessa, né? Enfim Aqui é um lago Onde tem um bicho Que chama Kappa Ele é uma figura mitológica japonesa Então você joga um pepino Aqui que você tem que plantar Na sua fazenda E ele vai aparecer e vai desaparecer Quando você jogar acho que dez pepinos Ele vai te dar uma Mishiki Berry Não faço ideia do que faz Vou deixar aí na imagem do vídeo Não faço ideia Não me preocupo muito com isso Mas pra quem quer fazer tudo no jogo, né? É importante Ah, esqueci de falar Esse lago, ele congela no inverno E você pode ir ali, ó Ali tem uma mina Você pode ir pra lá E lá vão ter outros minérios Que dá pra fazer outras coisas, tá? Aqui a gente tem a Mother's Hill, tá? É o nome da montanha Ela tem um nome E aqui acontecem dois eventos O evento romântico de ver a lua E o evento do ano novo, tá? Quando vem o ano novo Vem algumas pessoas pra cá E você pode ver a lua E o ano novo não é um evento romântico, tá? O natal é Mas o ano novo não Enfim Vamos embora Bom, pessoal Aí depois meu áudio ficou péssimo Não dava pra ouvir nada Acho que foi um mau contato Que teve com o meu microfone Ele tá bem velhinho já Mas... Aí eu tava falando Que tem a casa do lenhador, né? Que ela fica nesse caminho Que eu tô fazendo Virando para baixo, tá? E é o Gotts, né? O Gotts, ele faz os upgrades Da nossa casa Lembrando que pra casar Nesse jogo Você precisa ter a casa No último nível Ou seja Com cama de casal E cozinha E você também É... Toda vez que for fazer um upgrade Você precisa trazer lenha Pra ele E dinheiro Já aviso Os upgrades são bem difíceis De serem feitos, tá? É... Aí mais pra frente Eu tava comentando também Sobre a deusa da colheita Se a gente voltar esse caminho Só que ir pra parte de cima A gente vai ver tipo Uma... Uma quedinha d'água ali E se a gente jogar algum legume Ou fruta Que a gente plantou Na nossa fazenda ali A deusa vai aparecer E vai falar conosco, tá? É... Tem alguns jogos Que a deusa faz coisas Por exemplo Na versão do GBA Ela... Se você jogar um item lá Ela vai perguntar Se você quer linkar o seu jogo Com Gamecube, tá? Com a versão do jogo De Gamecube Tem outros jogos Que a deusa é responsável Pelo online do jogo, tá? Então... A deusa é muito útil Ela faz várias coisas legais, né? E... Ah... Mas é que ela não faz muito nada, tá? Que não tem muita... É... Serventia Ela dá, se eu não me engano Uma Powerberry Pra você Eu não tenho muita certeza Vou deixar aí embaixo Se for isso mesmo Mas nos outros jogos Ela é bem mais útil A interação dela É bem mais interessante Inclusive no jogo do GBA Dá pra casar com a deusa Tá certo, gente? Bom Eu vou pular agora o dia E... Eu vejo vocês Daqui a pouco Vocês vão ver uns cortes Meio estranhos Aí de... De edição Por causa do meu fone Tá? No microfone Mas não estranho Tá certo? Então Até daqui a pouco Ok Por que... Opa Ei Vamos ter dinheiro Por que Que eu trouxe Essas flores Em minhas mãos Por que Eu vou Aguardar O exato momento Em que Popuri Pisará aqui E vou entregar As flores Para ela E correndo Eu vou Buscar mais flores Eu decidi Fazer uma abordagem Diferente De dinheiro E eu quero a minha galinha O mais rápido Possível Eu decidi Fazer uma abordagem Um pouco Diferente Eu não vou ficar Mineirando Mineirando Eternamente Porque senão Também vai demorar Muito para os dias Passarem Então vamos Aguardar a Popuri Chegar Estamos ansiosos Estamos ansiosos Vai Popuri Chega logo Nós precisamos Te ver Popuri Popuri Aê Vai chegar Vai chegar Cadê você Aê Eu vim aqui Só para te ver Ela ama Essa flor branquinha Tá gente Ela gosta bastante Ok Vamos sair correndo Para pegar mais flor Eu acho que alguém se inscreveu no canal do Youtube Desculpa gente Recebeu um alerta de live Perdão Não estava esperando por isso Mas tudo bem Até perdi o fio da meada Que eu estava falando Enfim Eu perdi o que eu estava falando Mas Então Ele deixa você deixar a fazenda Bem bonitinha Bem feita Com bastante É Deixa eu ver se consigo pegar mais um silver Com bastante Não digo customização Eu não iria tão longe Né Falando customização Mas é para você deixar a fazenda Com um pouco a sua cara Assim né Se você É Procura um Harvest Moon Com bastante customização Eu recomendaria para você O Harvest Moon A New Beginning Tá Ele De longe É o Harvest Moon Que tem mais customização Você pode inclusive Olha só que bom Você pode inclusive Mudar a casa das pessoas Da vila de lugar Não é todo jogo Que deixa você fazer isso Você pode Fazer assim A cidade Do jeito que você quiser Ele é um dos meus Harvest Moon Favoritos Eu tenho ele físico E joguei bastante Eu só não me casei Naquele jogo Mas eu joguei Muito 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 mesmo Pronto Acho que ele está tudo bem Aqui Vou descansar um pouco Só para não ficar cansado No outro dia Só para não acabar Ficando com fadiga Acumulada Hoje em dia Vendo assim Pensando um pouco Em como o sistema De Harvest Moon É interessante Porque ele tem A estamina E a fadiga Que são duas coisas Que se recuperam De formas distintas A fonte termal Você consegue recuperar Os dois Mas assim É interessante Você ver que Tem alimentos Que recuperam Fadiga Outros Estamina Se eu não me engano Acho que se você dormir Ai eu vou estar falando besteira Nunca Nunca sei explicar isso direito Mas acho que se você dormir Você Zera a sua Fadiga E se você comer Você recupera Estamina Acredito que é assim Então é parecido Com a vida real Porque se você não come Você fica sem energia E se você não dorme Você fica estressado Se acumula Fadiga Bom pessoal Como vocês puderam perceber Essa parte do vídeo Foi a que eu falei Que ficou com áudio Muito ruim E não dá pra aproveitar Então Nesse dia 7 Eu tava explicando Como é O festival do dia 8 É o primeiro festival Que a gente tem Quando a gente se muda Pra Mineral Town Que é o festival Da deusa É como se fosse O aniversário Da Harvest Goddess E as meninas Se vestem de deusa E vão fazer uma dança Lá na praça Pense em vergonha alheia Mas eu tava explicando Nessa parte do vídeo Como funciona E também tava entregando Umas florzinhas Pra Popuri Pra aumentar a amizade Dela comigo Pra eu ganhar a galinha Eu tô querendo fazer isso No jogo E como funciona Esse festival No dia 7 Se você tiver Afeição suficiente Quer dizer A garota Tiver afeição suficiente Com você Você vai falar com ela E ela vai comentar Sobre o festival Ai amanhã vai ter o festival Estou super animada Ai você pode Convidá-la Pra ir passar o festival Com você Pra você Ser o par dela Tipo aqueles bailes De formatura americanos Que tem em filme Você pode pedir Pra escoltá-la Até o baile Ser o par E ela Se ela tiver Afeição suficiente Ela vai aceitar Se ela não tiver suficiente Ela vai recusar E se ela já for casada Ela também vai recusar Eu acho que se ela for casada Ela nem fala nada Tá? Acho que nem aparece A opção de você Convidá-la Tá certo? Então eu vou entregar As flores aí Pra Popuri E vocês vão ver Que eu vou questionar Ela sobre isso Entregar as flores Lembrando que Essa flor branquinha É uma das favoritas Da Popuri Tá? Então Querendo aumentar O coração com ela Focar nessa flor Ela fala Amanhã é o festival Da deusa de primavera Realmente estou animada Estou esperando por isso Que todas as meninas Ficam Aí ela Pedir para acompanhar Pra levar ela no dia Ou não falar nada Não comentar sobre o assunto E aí ela vai responder Ó, eu sinto muito Eu já prometi pra outra pessoa Na verdade As meninas No primeiro ano Só tem uma menina Que vai acompanhada Com o namorado Que na verdade é a Karen As outras meninas Elas vão desacompanhadas A L vai com o doutor Mas o doutor Vai como família dela Ela não vai Como namorada do doutor No começo do jogo Eles não namoram A Karen já é namorada Do Rick Desde o começo Então a Karen vai com o Rick Com a família dela A Popuri também Vai com a família dela Com a Lilith Com o Rick A Mary vai com os pais dela A L vai com o doutor Porque a avó da L Não pode andar E não é um festival Para criança Então Stu não vai E a Ann vai com o pai dela Uma outra coisa Que eu queria comentar Com vocês É que esse festival Também tem na versão Da menina Do jogo Esse jogo Tem uma versão Para mulheres Japonesas Que no Play 1 Só saiu no Japão E no PSP Saiu nos Estados Unidos Tipo um Um porte Na versão feminina Você pode sim Ir no festival Acompanhada Se tiver algum menino Que goste de você Ele vai vir na sua casa Te convidar Para ir no festival E se você aceitar No dia Você vai poder trabalhar Normalmente E você vai na caixa De ferramenta Da sua casa E troca de roupa Depois na hora do festival E aí você pode Ir para o festival Com uma roupa De festival Nesse dia Que ela vai com a roupa De festival Ela não consegue Correr E nem usar Nenhuma das ferramentas Quando ela está Com a roupa De festival Mas por que Esse festival É tão importante Porque Esse festival É como se fosse O primeiro encontro Se você conseguir Afeição da menina Rápido Se você focar nisso Você consegue Ter o primeiro encontro Com ela E se ela tiver Um nível de afeição Legal com você Depois do baile Digamos assim Que elas dançam Ela vai te convidar Para o lugar favorito Dela No caso da Karen Acho que é a praia No caso da Mary É aquela parte Cheia de flores Lá na montanha E assim por diante Para vocês poderem Conversar um pouco E bater um papinho E tal Então é um encontrozinho Bem legal Essa parte A noite É bem semelhante Com aquela Do festival Dos fogos de artifício Que você conversa Um pouquinho ali Às vezes responde Uma pergunta Às vezes não E acabou o festival Tá certo? Quando você convidar A menina Para ir ao festival Com você Ela vai aparecer Na sua casa Seis horas da manhã E vai falar Quando você tiver Terminado o seu trabalho A gente pode ir Então não se esqueça Que você pode Trabalhar nesse dia Tá? Não tem problema Nenhum Tá certo? Aí eu fiquei Mais um tempinho Na mina Tentando pegar Um pouquinho Mais de dinheiro Mas como eu falei Para vocês O meu foco Não vai ser Dinheiro Assim De Da mina Mesmo Porque é bem cansativo É bem chato De fazer E nos próximos episódios Eu já vou começar A pular Tá gente? Eu vou começar E cortando Certas partes Certas partes De grind De conseguir dinheiro E etc Eu vou cortar Porque eu acredito Que o básico Do básico Eu já falei Qualquer coisa Que precisar De uma explicação maior Eu vou fazendo Nos próximos vídeos Então acredito Que está tudo bem Não vai haver problema nenhum Vocês não vão se perder Tá certo? Basicamente é isso Conquiste a pessoa Que você gosta Tente arrumar um dinheirinho E esse é o começo De Harvest Moon Back to Nature Bom, então eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês Me perdoem Tá? Por o áudio ter ficado Tão esquisito Deu pra ver Em algumas partes Aquelas partes Eu não queria cortar Do vídeo Eu queria deixar Porque eram informações Importantes E eu poderia acabar Esquecendo ela Refazendo Falando tudo de novo Eu poderia acabar esquecendo Mas Era isso Aí nos próximos episódios Eu vou começando A cortar Gameplay Então Não se assustem Se vocês virem Eu estou no dia 7 Não se assustem Se do nada Eu chegar no dia 9 Tá certo, gente? Então Eu espero que vocês Tenham gostado Novos inscritos Sejam todos muito bem-vindos Eu espero que vocês gostem Do conteúdo E do ambiente Do canal Da Elite Clássicos Tá certo, meu povo? Um beijo E tchau, tchau 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 Tchau